Neste ano, a Associação dos Candangos Pioneiros de Brasília deixou de existir. Mas o Museu Vivo da História Candanga continua vivo como nunca. E é fixada à entrada da galeria uma mensagem de recepção do último presidente candango da associação, Yussef Josh Sarkis. Aqui, convido você a enxergar um marco na história. O dia era 4 de abril, o ano 1955, e a cidade já está em Goiás. O que seria o comício em uma praça para lançamento da candidatura de JK ao cargo de presidente da República, por conta de um temporal, teve que ser transferido para um galpão e, por falanque, apenas à carroceria de Camilo. Naquele evento, o candidato foi confrontado por um jovem que se preparava para prestar um concurso e estava afiado no direito constitucional. Ele disparou uma pergunta que mudou o curso da história. Se eleito for, o senhor vai mudar a capital para o interior do país, conforme previsto no artigo 4º das disposições transitórias? A pergunta que lhe endereçava o jovem Toniquinho atingiu o candidato como um petado. Antônio Soares Neto, o Toniquinho, não sabia e nem poderia imaginar que naquele instante mudava o curso da história. Pego de surpresa, o candidato Juscelino Kubitschek foi hábil e rápido na sua resposta, que o vinculou definitivamente à história do seu país e justificou de uma vez por todas a inquietação do seu espírito e sua alma respondeu por ele. Se meu compromisso é cumprir a Constituição, tenha certeza de que isso também será cumprido. Claro que ele usou outras palavras, ele não estava lá. Assumido o compromisso, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. E, uma vez eleito, as coisas começaram a ser desenvolvidas em um ritmo alucinante. Deixo de fazer as minhas considerações quanto ao período da construção de Brasília. Mas convido a você a entrar e entender como os olhos dos candangos pioneiros viram a epopeia da construção de Brasília. A Associação dos Candangos Pioneiros de Brasília e o Museu Vivo da Memória Condango reconhecem, homenageiam e honram a todos que deixaram seu suor neste solo abençoado. Sejam bem-vindos! Com a extinção da Associação dos Candangos Pioneiros de Brasília, nós tínhamos alguns problemas a resolver. Primeiro, a riqueza do acervo que a gente tem. A gente guarda a memória, não apenas a memória da minha família, mas a memória de milhares de pessoas que vieram construir. E a gente está vendo esse ambiente todo. Todas essas imagens são frações da história de cada grupo que veio, de cada família, de cada pessoa que se atreveu a deixar sua terra para construir uma cidade nova. para atender a um chamado, e foi um chamado fortíssimo. Fez uma movimentação humana sem igual, em tempos de paz e com toda liberdade. Veio para Brasília quem queria construir o seu futuro, o futuro do seu país. Venham, venham conhecer, tragam seus filhos, netos, venham contar a sua história junto com as histórias dessas outras pessoas. Quando vocês vierem a um museu, ou a qualquer outro museu, entendam o seguinte. O museu, ele só tem sentido quando você se reporta àquilo que você está vendo. Então, quando você entrar no Museu Vivo da Memória Candanga, seja um candango também. E com um detalhe, esse ano nós celebramos o centésimo vigésimo aniversário de Juscelino. Então, é uma confluência de datas interessante. Para a gente, e eu digo isso até com certa emoção, todo candango é acima de qualquer coisa um juscelinista. A gente acreditou no sonho, a gente acreditou num projeto e a gente construiu. Só isso é suficiente para que nós tenhamos o Juscelino Kubitschek como sendo o nosso maior representante, o representante de um Brasil novo, de um Brasil moderno. E aqui eu vou pedir sua licença, Henrique, para você dar um close aqui, no bordado da minha camisa, que isso é um último projeto, um último presente para a casa de Juscelino. Que nós vamos, provavelmente no sábado, nós vamos disponibilizar para todos o trecho ligando Brasília à Diamantina, saindo do Memorial JK, onde estão os restos mortais de Juscelino, a casa de Juscelino em Diamantina, por estradas de terra, estradas rurais, para quem gosta de aventura, off-road, jipe, caminhonetes, enfim. Quem gosta de sujar o carro na poeira vai se sentir muito à vontade, principalmente por conhecer 14 municípios que são apaixonantes. Isso é um assunto que a gente vai ter mais à frente e eu vou apresentar através do Brasília ao vivo e disponibilizar para todos. Conheça o caminho de JK, conheça as 14 cidades por onde a gente passa, o Rio São Francisco, atravessar o São Francisco de Balsa, Serra do Cabral, Serra do Espinhaço e, claro, a Serra dos Cristais em Diamantina. Você é meu convidado.